Bom dia e bem-vindos. Também saudamos os nossos ouvintes de perto e de longe, os nossos irmãos doentes, os idosos e os que vivem sozinhos. Nós hoje celebramos o segundo domingo do Advento, ano B. O Advento é um tempo de conversão, isto é, mudança de mentalidade e de atitudes em relação a Deus e ao próximo. Nós vamos oferecer o Santo Sacrifício Eucarístico pelas seguintes almas. O Santo Sacrifício vai ser perdido pelo Sr. Padre Manoel Sousa. Amém. 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 acender mais uma vela significando que a nossa caminhada para o Natal está progredindo sinal de que estamos acendendo mais uma luz no mundo em que nós vivemos uma luz de esperança e agora a minha esperança é que isto funcione e parece que não vai funcionar mas no nosso coração podemos acender essa segunda vela hoje e na presença do Senhor nós sabemos que somos peregrinos que somos mensageiros com João Batista daquele que quer salvar a humanidade inteira todas as nações e todos e cada um de nós na presença do Senhor nós começamos pedindo perdão por todas as vezes que nos recusamos a ser mensageiros da boa nova de Jesus Cristo da sua santidade confessemos as nossas culpas confesso a Deus todo o poderoso e a vós irmãos que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras atos e omissões por minha culpa minha tão grande culpa e peço a Virgem Maria aos anjos e santos e a vós irmãos que eu peguei por mim a Deus nosso Senhor Deus todo o poderoso tenha compaixão de nós perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Senhor tende piedade de nós Cristo tende piedade de nós Senhor tende piedade de nós Oremos Concedei Deus omnipotente e misericordioso que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo mas que a sabedoria do alto nos leva a participar no esplendor da sua glória Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro Leitura do livro de Isaías Consulai Consulai ao meu povo diz o vosso Deus Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminarão os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados Uma voz clama preparai no deserto o caminho do Senhor abri na estepe uma estrada para o nosso Deus sejam alteados todos os vals e abatidos os montes e as colinas endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas então se manifestará a glória do Senhor e todo homem verá a sua magnificência porque a boca do Senhor falou sobe ao alto do monte a ruta de Sião grita com voz forte a ruta de Jerusalém levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá eis o vosso Deus o Senhor Deus vem com poder o seu braço dominará com ele vem o seu prémio precede precede a sua recompensa como um pastor apresentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos tomará os cordeiros em seus braços conduzirá as ovelhas ao seu descanso palavra do Senhor mostrai-nos Senhor a vossa misericórdia mostrai-nos Senhor a vossa misericórdia escutemos o que diz o Senhor Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis a sua salvação está perto de os que o temem e a sua glória habitará na nossa terra os trai-nos Senhor a vossa misericórdia encontraram-se a misericórdia e a fidelidade abraçaram-se a paz e a justiça a fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá descerá do céu mostrai-nos Senhor a vossa misericórdia o Senhor dará ainda o que é bom e a nossa terra produzirá os seus frutos a justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos mostrai-nos Senhor a vossa misericórdia leitura da segunda epístola de São Pedro há uma coisa caríssimos que não deveis esquecer um dia diante do Senhor é como mil anos e mil anos como um dia o Senhor não tardará em cumprir a sua promessa como pensam alguns mas usa de paciência para convosco e não quer que ninguém se perca mas que todos possam arrepender-se entretanto o dia do Senhor virá como um ladrão nesse dia os céus desaparecerão com fragor os elementos desolvão-se-á nas chamas e a terra será consumida com todas as obras que nela existem uma vez que todas as coisas serão assim desenvolvidas como deve ser santa a vossa vida e grande a vossa piedade esperando esperando apressando a vinda do dia de Deus em que os céus se dissolverão em chamas e os elementos se fundirão no ardor do fogo nós esperamos segundo a promessa do Senhor os vossos céus e a vossa terra onde habitará a justiça portanto caríssimos enquanto esperais tudo isto empenhai-vos sem pecado nem motivo algum de censura para que o Senhor vos encontre na paz palavra do Senhor graças a Deus aleluia 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 preparai o caminho do Senhor e dreitai suas veredas e toda criatura verá a salvação de Deus aleluia 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 o Senhor esteja convosco ele está em rei de nós evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos glória a vós Senhor princípio do evangelho de Jesus Cristo filho de Deus está escrito no profeta Isaías vou enviar à tua frente o meu mensageiro que preparará o teu caminho uma voz clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas apareceu João Batista no deserto a proclamar um batismo de penitência para remissão dos pecados ocorria a ele toda a gente da região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão confessando os seus pecados João vestia-se de pelos de camelo com o cinto de cabudal em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos em mel silvestre e na sua pregação dizia vais chegar depois de mim quem é mais forte do que eu diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias eu batizo-vos na água mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo palavra da salvação talvez já tinhais ouvido falar do Pony Express o Pony Express foi o correio mais rápido do século XIX ia desde Missouri o estado a cidade de São José Saint Joseph até Sacramento Califórnia passando por Nebraska Wyoming Utah e Nevada era um grupo grande de jovens cavaleiros que iam em cavalos fortes e frescos 15 milhas onde paravam e mudavam de cavalo numa estação própria levando consigo o correio e cartas documentos iam desde desde o estado de Missouri até à Califórnia em 8 a 10 dias havia 400 estações ao longo do caminho e cada cavaleiro andava 75 milhas por dia o correio ia passando ia deixando-se ficar em cada uma das cidades e passando à frente pela primeira vez em 1860 o correio era tão rápido que unia que unia as duas costas unia pois muitos estados e isso era importante para as famílias que recebiam mensagens de parentes de amigos e cada cavaleiro recebia de 100 a 150 dólares por mês nesse tempo um grande salário levava dois revólveres e uma faca para se defender de bandidos ao longo do caminho e ficou pois isto na história dos Estados Unidos como uma algo inédito novo interessante claro que não durou muito tempo foi só ano e meio acabou em outubro de 1861 porque o telefone tinha chegado da costa leste à costa do oeste à Califórnia já não havia a mesma necessidade caríssimos estes mensageiros que levavam cartas que levavam postais de Natal que levavam notícias da família fazem-nos lembrar pois um outro mensageiro aquele que o Senhor mandou à sua frente a preparar o mundo para a vinda do seu filho que seria o Messias como vemos no Evangelho de hoje preparai o caminho do Senhor endireitai as suas varedas e este mensageiro aparece no deserto a proclamar um batismo de penitência para a remissão dos pecados ocorria a ele toda a gente da região da Judeia e ele proclamava vai chegar alguém depois de mim do qual eu não sou digno de desatar as sandálias sim caríssimos nós vemos pois que dois mil anos sempre houve mensageiros começando pois com os apóstolos os seus sucessores e cristãos que através da história nos deixaram um testemunho de vida eles próprios morrendo quantas vezes mártires mortos de tantas formas porque anunciavam uma mensagem de salvação uma mensagem nova uma mensagem sempre nova e a mensagem era exatamente esta toda a criatura verá a salvação de Deus é pois a vontade de Deus que todos se salvem é a vontade de Deus que todos façam penitência se arrependam confessando os seus pecados vivendo uma vida simples austera pensando pois que este mundo é tão passageiro e tão enganador e pensando pois que o Senhor nos espera numa vida de santidade começando aqui e agora é isso que diz exatamente a segunda leitura do apóstolo São Pedro quando ele diz que Deus usa de paciência para connosco para que ninguém pareça para que ninguém se perda eternamente mas pelo contrário para que todos esperem segundo a promessa do Senhor os novos céus e a nova terra onde habitará a justiça dizendo ainda pois São Pedro empinhai-vos sem pecado nem motivo algum de censura para que o Senhor vos encontre na paz sim caríssimos a mensagem de boa nova é aquela mensagem que não só os grandes santos e pregadores levaram ao longo da história como começando depois com São João Batista mas todos e cada um de nós somos também embaixadores somos mensageiros deste grande Deus deste grande Senhor cheio de majestade de poder e de glória que quer que aqueles que são seus filhos pelo batismo que o conhecem e que o amam também eles próprios levem uma mensagem de esperança com sorriso com boas obras com perdão mútuo com coração novo com um coração que quer acatar a boa nova de Jesus Cristo sim nós caminhamos pois para o fim da nossa vida caminhamos também para o Natal um Natal que será diferente por causa desta pandemia em que nós vivemos mas certamente que quer ser também na nossa vida um ponto de mudança de transformação de esperança um ponto de santidade todos somos chamados a sermos grandes santos e porque não o Senhor morreu o Senhor morreu por nós para nos santificar o Senhor morreu por nós morreu por nós creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Firo-Nigénito de Deus Nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado consubstancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado sob o pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas creio na igreja seja una santa católica e apostólica professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir amém oremos irmãos e irmãs a Deus Pai Todo-Poderoso por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo para que nos leve à santidade natalícia e oramos dizendo ouvi-nos Senhor ouvi-nos Senhor pela santa igreja pela nossa diocese e suas paróquias pelos que aí preparam os caminhos do Senhor e proclamam o batismo de penitência oremos irmãos ouvi-nos Senhor por todos os que têm autoridade pelos que seguem os caminhos da justiça e pelas vítimas dos homens sem escrúpulos oremos irmãos ouvi-nos Senhor pelos que esperam os novos céus e a nova terra pelos que perderam toda a esperança no futuro e pelos que concelam e animam os desalentados oremos irmãos ouvi-nos Senhor pelos esposos que têm dificuldades em conviver pelos que sentem a alegria de se amar e pelos pais decepcionados com os seus filhos oremos irmãos ouvi-nos Senhor pelos mais pobres da nossa comunidade pelos que abandonaram os caminhos do Senhor e por aqueles a quem Deus toma em seus braços oremos irmãos ouvi-nos Senhor pelas intenções de todos os benfeitores da hora católica e pelos nossos irmãos doentes em todo o mundo nos hospitais azios e em suas casas pedimos pelo menino Luciano Terra Rosemary Pimentel Norberto Eleonor Raposo José Sousa Maria Dutra Rafael Brasil Maria Teresa Borges Rosalina Moro Nair Gomes Madalena Vieira Isilda Pacheco Helena Nunes Júlio Almeida Manuel Vieira João Rocha Franco Júlio Cristina da Silva a menina Adesano Martins e Nazaré Dias Oremos irmãos Oremos Senhor Lembramos as seguintes almas almas do pregatório António Xavier Luís Menezes Helena Melo João Mendes António Luís Manuel Silva Sousa e Olivia Leal Manuel Simões João e Noemi da Rocha Teodilinda Rebelo Rosa Vieira Manuel e Adelaide Brasil Gil e Pureza Machado Oremos irmãos Ó Deus Senhor Por Cristo Senhor Nosso Amém O profeta Osterro Formado O deserto pregava o batismo nas margens do Jordão Era João Batista Era a voz que bradava que era chegada à hora da salvação Houve um homem enviado por Deus chamava-se João Ele não era luz mas devia preparar os caminhos que conduzem a Jesus Ele não era luz mas devia preparar os caminhos que conduzem a Jesus Parabéns Parabéns preparar a vinda do Messias pregava a benedícia justiça e amor Aplanei Aplanei as colinas preenchei os vales que era preparar preparar os caminhos para o Senhor Aplausos Onde Houve um homem enviado por Deus chamava-se João Ele não era luz mas devia preparar os caminhos que conduzem a Jesus Ele não era luz Ele não era luz mas devia preparar os caminhos que conduzem a Jesus Orai irmãos e irmãs para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Segue ao Senhor tuas mãos e este sacrifício para o orgulho e glória de seu amor para o nosso bem e toda a sua Santa Igreja Olhai-me dignamente Senhor para as nossas humildes ofertas e orações e como diante de vós não temos méritos ajudai-nos com a vossa misericórdia por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo Deus Eterno e Omnipotente princípio e fim de todas as coisas é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor Vós nos escondeste o dia e a hora em que Jesus Cristo vosso Filho Senhor e Juiz da história aparecerá sobre as nuvens do céu revestido de poder e majestade Nesse dia tremendo e glorioso passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra e agora Ele vem ao nosso encontro em cada homem e em cada tempo para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino por isso na esperança da sua vinda com os anjos e os santos e todos os corpos celestes proclamamos a vossa glória numa só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória ó sana nas alturas bendito que venha em nome do Senhor ó sana nas alturas Vós Senhor sois de verdade santo sois a fonte de toda a santidade reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos humildemente vos suplicamos santificai estes dons derramando sobre eles o vosso espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças partiu e deu-o aos seus discípulos dizendo tomei todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós de igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu-o aos seus discípulos dizendo tomei todos e bebeiro este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte proclamamos a vossa ressurreição vindo Senhor Jesus celebrando agora Senhor o memorial da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste já a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco o nosso bispo Mayra e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo admitios na luz da vossa presença tenta misericórdia de nós Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus o bem-aventurado São José seu esposo os bem-aventurados apóstolos São João Batista e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra toda a glória agora e para sempre Amém Nós somos mensageiros do Grande Rei mais com as nossas obras do que com as nossas palavras mais com a santidade e o arrependimento dos nossos atos do que de outras formas mas levando sempre esta boa nova de um Deus que quer a todos salvar nesta atitude rezemos como Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome vem a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todo o mal Senhor e dai ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador Senhor Jesus Cristo que disseste aos vossos apóstolos deixe-vos a paz dou-vos a minha paz não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu saudai-vos uns aos outros com uma vénia com uma seno esta união de corpo e santo esta união de corpo e santo nosso Espírito vamos vermos que nos sirva para a vida Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dais-lhe a paz felizes os convidados para a ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e eu serei salvo corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna eis o Cordeiro viverá para sempre Diz-se Jesus eu sou o pão vivo que me deixou do céu para a vida do mundo Vem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre A minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida Vem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre Vem comer Vem comer a minha carne e beber o meu sangue Vem comer sem mim e eu nele Vem comer deste pão e beber deste vinho viverá viverá para sempre Quem come a minha carne e beber o meu sangue o se interare no último dia Quem comer este pão e beber este pão este vinho viverá para sempre viverá para sempre Mãe Mãe como viverá viverá por mim Vem comer este pão e beber este pão este vinho viverá para sempre sempre A minha carne é verdadeira é verdadeira e o meu sangue é verdadeira bebida Mãe 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 e beber este pão este vinho viverá para sempre Diz Diz Jesus Eu sou o pão vivo que deixou do céu para a vida do mundo Vem comer este pão e beber este vinho viverá para sempre viverá Amém 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 Oremos saciados com o alimento espiritual humildemente vos pedimos senhor que pela participação neste sacramento nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu por nosso senhor Jesus Cristo o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na próxima terça-feira, 8 de dezembro, é Dia Santo, dedicado à Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. Temos missa em português pelas 10h30 da manhã. Para as intenções de missas para o próximo ano, devem telefonar para o escritório da nossa paróquia, marcar o dia e a hora. Os benfeitores da Hora Católica, de 6 a 12 de dezembro, são os seguintes. António e Alzira Nunes de Terloque, Família Anónima, Luís e Maria Borba de Terloque, Cecília Carvalho de Merced, João e Dalina Borba de Helmar, David e Liliana, na Berbereia de Helmar. Do íntimo dos nossos corações, agradecemos as vossas ofertas, com as quais tornaram possível as transmissões da missa, do menical e do texto diário. Seja assim pelas vossas intenções e almas dos vossos queridos possuídos. Como sempre, estamos gratos pela presença do Sr. Padre Manuel junto de nós. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito bem. Olha, sejamos mensageiros desta fé em Cristo, sejamos mensageiros de algo novo, algo belo, que é o próprio Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Temos graças a Deus. Vamos para a vida sem nada temer, Cristo está connosco, que belo é viver, Senhor quero dizer, A todos que encontrarão, que tenho alegria, que a Te vi buscar, Senhor quero dizer, A todos que encontrarão, que tenho alegria, que a Te vi buscar. Amém.